Olá pessoal, hoje iremos decorar mais um bolo com o tema do Brasil. Eu estou utilizando o corante verde folha e o bico folha 68 da Mago. Aqui eu estou com o amarelo damasco. Vamos usar essas duas cores para fazer a lateral. Amarelo damasco. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu fiz a bandeira de um outro bolo que infelizmente e não consegui gravar. Eu fiz o círculo com o copo. Com a espátula ou com uma régua, eu fiz várias demarcações aqui. Assim. 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 Olha como ficou. Foi assim que eu fiz a demarcação de um outro bolo. Essa parte aqui ficou toda marcada, vai ser verde, o azul, o amarelo. Ficou bem facinho de entender. Com o bico folha, eu vou fazer a parte verde aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que vocês gostem, se você é novo aqui no canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto